Uma vinheta variz E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela rola na cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E ela desperta baladas Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela rola na cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E ela desperta baladas 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 E ela desperta baladas